Fabrício? Fabrício? Aonde você tá indo? Fabrício? Por quê? Não quero você se meter na minha vida, eu já te falei E se a gente falar com sua mãe, menino? Me respeita Não se meta na minha vida, eu já te falei que eu não te dei satisfação Como assim? Não me deve satisfação, Fabrício? Eu sou sua mãe, esqueceu? Eu vou te dar uma lição pra nunca mais você se meter na minha vida, você tá ouvindo? Me deixe em paz Ai, eu não acredito, o que eu fiz pra merecer isso? Criar um filho assim tão bem e ele me tratar assim, que nem um cachorro Jaqueline? Jaqueline? Eu não tenho nada a ver com a sua vida não, dona Jaqueline Mas o Fabrício passou dos limites, você tem que tomar algum tipo de providência? Nossa mãe, por favor, não conta pro Gabo não Esse menino já passou dos limites Eu já perdi o controle de situação, eu não sei mais o que fazer Dona Jaqueline, mas você faz de tudo pra esse menino Você tira da sua boca pra comprar as coisas pra ele, dona Jaqueline Você não pode ficar assim não Talvez você não tenha forças pra resolver isso Mas conta pro seu Gabo Eu tenho certeza que ele vai resolver essa situação Olha, eu particularmente, eu só sou um funcionário aqui, né? Eu não tenho muito o que fazer por você Mas não passe isso sozinha não Conta comigo, viu? Se vai precisar de alguém pra conversar É muito triste ver um filho fazer isso com a mãe Fica bem, viu? E pensa com carinho Conta pro seu Gabo Eu vou te dar uma lição Pra nunca mais você se meter na minha vida Você tá ouvindo? Vinte em paz E aí, seu Rafael, tudo bom? Uai, cadê minha mãe? Oi, seu Gabo Ah, ela tá deitada lá no quarto, seu Gabo Ela tá descansando Uai, como assim? Descansando? Acontece alguma coisa? Precisa saber, seu Rafael? Olha, seu Gabo O senhor me conhece Eu não sou de fofoca, não Mas tá acontecendo algumas coisas aqui Que eu acho que é fundamental o senhor saber Algumas coisas? Agora eu fiquei preocupado O que que tá acontecendo? O que que eu preciso saber? Seu Gabo Ele senta aqui Que eu preciso te contar Vou te contar tudo em detalhes Não, Rafael Me conta logo Eu já tô apreensível O que que eu preciso saber, Rafael? Seu Gabo Mais cedo Eu tava terminando de lavar as roupas E fui conferir se tinha mais roupa suja no banheiro Quando eu estava vindo, passando pela sala Eu vi o senhor Fabrício Agrediu a sua mãe Ele deu um tapa na cara da sua mãe E é sobre isso Eu acho que ele já passou dos limites E você precisava tomar alguma providência em relação a isso Mas eu acho que eu já conversei demais Tem muita coisa pra me fazer ainda É isso Eu não acredito que ele fez isso Eu não acredito Ele vai me pagar na hora que ele chegar Licença, mãe Posso entrar? Oi, meu filho Entra Tá tudo bem com a senhora, mãe? Tá, tá tudo bem Eu só tô com um pouco de dor de cabeça Mas você tá bem? Tô, mãezinha Eu tô muito bem A senhora que não tá bem Porque eu tô sabendo, viu? O Fabrício foi andando te batendo Te agredindo Só que a senhora pode ficar tranquila Que isso nunca mais vai acontecer com a senhora É Nossa, mas não faz nada com o seu irmão, não, meu filho Eu tô te pedindo Tá? Até mesmo pra evitar mais confusão Eu... Ele tem esse jeitinho destrambelhado dele Você sabe Mas eu já tô acostumada Tá? Não faz nada com ele, não Eu tô te pedindo Não, mãe Isso não vai ficar assim O Fabrício não pode chegar e bater na senhora Simplesmente porque ele acha que tem que bater na senhora A senhora sempre foi batalhadora Sempre foi guerreira E eu prometo que isso nunca mais vai acontecer com a senhora Isso eu juro Eu juro Filho, por favor Não faz nada de cabeça quente Eu tô te pedindo, por favor Eu não tô de cabeça quente, mãe Eu não tô de cabeça quente Mas deixa pra lá Eu te amo Beijo Nunca mais Eu bato na minha mãe Nunca mais Nossa, o cinema tava ótimo Oi, mãe Tudo bem? Você em casa a hora 10 Quase não tô te vendo mais aqui Tudo bem? Tudo bem nada, Fabrício Tudo bem nada Descobri o que você anda fazendo com a nossa mãe Eu não sei o que aconteceu Foi empregadinha, né? Daqui de casa que te falou, né? Mas não se preocupe não Foi só um tapinha só Só pra colocar no lugar dela No devido lugar dela Porque é onde ela tem que ficar Né? Ah é? Eu vou te ensinar, viu? Como se bate Tá vendo? Na vida a gente colhe o que planta Mãe é o ser mais sagrado do mundo Se você concorda comigo Deixa seus comentários aqui Mãe é o ser mais sagrado do mundo